Será que estamos próximos de um acordo de paz entre as nações em torno de Israel? Parece que a situação está cada vez pior, parece quase impossível. É nessa situação que pode aparecer alguém que possa trazer paz a Israel fazendo um acordo de paz. Será que estamos próximos da manifestação do anticristo? Se isso acontecer, estamos bem próximos do arrebatamento da igreja. À medida que o tempo avança, o livro do Apocalipse se torna inegável. E fica cada vez mais evidente que estamos nos aproximando dos eventos descritos no livro. Resta apenas uma pergunta apropriada. Você está preparado? Você está preparado para testemunhar diante dos seus olhos o trono celestial e as criaturas vivas, cada uma com seis asas que não descansam? Você está preparado para a abertura do sexto selo e para as perturbações cósmicas? Quando o sol se tornará negro, a lua se tornará vermelha e as estrelas do céu cairão na terra? Está preparado para o prólogo das sete trombetas? Quando haverá 30 minutos de silêncio no céu? Este é o único momento registrado na Bíblia em que isso acontecerá. Todo o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora, uma completa e total quietude de 30 minutos de antecipação, enquanto a ira de Deus está prestes a ser desencadeada sem limites. Durante esses 30 minutos, todos os anjos e santos que já viveram estarão admirados pelo que está prestes a acontecer. E o incontável número de anjos e os santos de Deus que agora estão no céu ficarão todos em silêncio por meia hora, porque as trombetas estão prestes a soar. E então, finalmente, Apocalipse 8, 2 ao 6 diz, E eu vi os sete anjos que estavam diante de Deus, a quem foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé diante do altar, com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. Os sete anjos tocarão suas trombetas um por um. E cada trombeta está associada a um evento importante. É por isso que todo o céu fica em silêncio. O céu sabe o que as sete trombetas representam. Por exemplo, a quinta trombeta será a libertação dos gafanhotos do abismo sem fundo. Você está pronto para que os sete anjos com as sete trombetas soem? Está preparado para a primeira trombeta, que afetará a vegetação? Está pronto para as segundas, terceiras e quartas trombetas soarem? Você está pronto para ver um anjo voando pelo meio do céu, anunciando com voz forte, ai, 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 para os habitantes da terra por causa das restantes? Você está preparado para as trombetas dos três anjos que estão prestes a soar? Está preparado para o anjo que abrirá o abismo sem fundo e permitirá que Abaddon e Apólion, o destruidor, subam à terra com seus gafanhotos? Está preparado para a libertação dos anjos do rio Eufrates? Está preparado para a chegada das duas testemunhas, para que preguem, sejam martirizadas e depois ressuscitem e subam ao céu em uma nuvem? Você está preparado para o surgimento do anticristo e o sinal da besta? Está preparado para os três anjos serem enviados à terra para pregar o evangelho? Está preparado para as sete taças do juízo? Está preparado para ver o céu se abrirem e um cavaleiro em um cavalo branco, que é ninguém menos que Jesus, com olhos como chamas de fogo? Está preparado para o novo céu e a nova terra? Está preparado para ver a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido? A Bíblia nos informam que haverá uma grande tribulação na terra, sem precedentes na história. O anticristo surgirá ao poder, e o início da grande tribulação não é marcado pelo arrebatamento, mas sim quando o anticristo assina um pacto de sete anos com Israel. No entanto, ele quebrará esse pacto no meio do caminho. Como Daniel 9, 27 nos esclarece, ele cometerá a abominação da desolação, e erguerá uma imagem de si mesmo para a adoração. Aqueles presentes durante a tribulação devem estar alertas. Compreendendo que esse evento sinaliza o início dos piores três anos e meio do período de tribulação, com o retorno do Senhor Jesus iminente, o anticristo mandará adorar a besta, tornando a existência insuportável para aqueles que recusarem o sinal da besta ou a adoração dela. Apocalipse 13, 16 e 17 afirma, E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Todos esses eventos são apenas um vislumbre do que acontecerá na terra quando as sete trombetas soarem e as sete taças da ira de Deus forem derramadas sobre a terra. Apocalipse 19, 11 diz Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No final da grande tribulação, Cristo retornará em toda a sua magnificência para derrotar o anticristo e suas forças, lançando-os no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo contrastará nitidamente com sua chegada inicial. Em sua primeira aparição, Cristo veio como um cordeiro sacrificial pelos pecados da humanidade. Mas em sua segunda vinda, ele retornará como um rei soberano com toda a sua majestade e glória. Cristo estará acompanhado pelas hostes celestiais. O Senhor Jesus é retratado no livro do Apocalipse, como é declarado em Apocalipse 1, 18. Eu sou o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o rei acendido, a entidade viva que não mais está chegando como um homem, nem está na cruz ou no túmulo. Ele é o ser vibrante que detém as chaves da morte e do inferno, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19, 11 vemos Ele é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, conforme revelado em Apocalipse 22, 13. O arrebatamento, o céu, o inferno, a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo são eventos reais. Se a trombeta soasse neste instante, você teria certeza de que não ficaria para trás? É crucial lidar com isso agora e alinhar seu caminho com o Senhor. É difícil para nossas mentes mortais compreender essa noção, mas o Senhor Jesus Cristo existiu desde tempos imemoriais, antes de qualquer criação, antes da formação da Terra, do Cosmos e até antes dos anjos. E em última análise, a ira de Deus será aplacada quando seu julgamento e justiça forem manifestados na Terra. Cristo reunirá os remanescentes de seus seguidores e juntos reinarão por um milênio.